Fala, Valtinho! Ô, 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 Pedrinho! Beleza? E aí, rapaz, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. E a caganeira? Você tá louco, graças a Deus passou. Ótimo aquele remédio, hein? Ah, que bom! Nunca caguei tanto, cara. O remédio foi bom, irmão. Pelo menos emagreceu, né, porra? Eu perdi dois quilos cagando. No jeito, no jeito. E aí, o que você manda? Você não sabe, cara. Conheci um aplicativo do celular, uma linda, linda, nem nem safada. Pelo papo, é uma safada, cara. Sério. E a gente vai sair hoje. Parece que a mãe dela fazia filme pornô. É verdade, que o brother meu comeu já. E a mulher não acredita, a fulana já come muito, fazia filme pornô. Dá muito. Puta, na minha época não era assim, cara. Não era assim? Não era. Tinha que gastar uma lábia. Ah, mas tem a lábia também, mas é depois. E já tá quase 50% engatilhado. Sabe aquela camisinha mais sensível que lançaram? Essa parece que não tem nada. Parece que não tem nada. Tem, tem, lógico. Vem pra mim. Quantas? Dois pacotes. Tocam essa bola toda, cada um tem quatro, hein? Quatro? É. Leva dois pacotes. É, manda dois pacotes. Vai saber. E... Kaipson, você vê? Kaipson tem, tem. Quando eu falo que vocês têm sorte, eu usava manteiga, cara. Manteiga? Manteiga, então estilou caína. Kaipson, pronto. Animal. Só passar no caixa. Conta depois. Vou te contar. Quero saber. Beleza. O que você está fazendo aqui, Valdinho? O que você está fazendo aqui, Valdinho? Pedrinho? E eu te pergunto, o que você está fazendo aqui? Você veio comer a cachorra, né? Atriz de pornô-chan-chan-chan. Não, não era pornô-chan-chan-chan. É pornô mesmo. Violento, cara. Meu amigo comeu ela. Cara, eu estou na minha casa. Não. Como é que eu estou na sua casa? Então eu estou com o ver errado. Ah, eu estou no... Não sei nada errado. Você está no endereço certo. Você está na minha casa. Eu não estou na sua casa. Essa aqui é a nossa casa. Oi, pai. Esse aqui é o Pé Grande, meu filho. Lutador de MMA. Esse daí que é o Mareção que veio pegar Bruna? Mas peraí, mas o que tem a ver Pé Grande com MMA? Comigo? Não tem nada a ver isso. Gente, desculpa, eu estou errado. Acaba com ele, Pé Grande. Porque Pé Grande... Não conheço Bruna nenhuma. Péssimo, é da manteiga. Pra já, pai.